Sem muita variação, tá? Não disse, ela já foi o virizinho. É hardcore. Estou-me a sonhar Não pensei mal de mim Quanto mais não falo Viver, vira assim Nas ações do sonho É bom andar sem norte Não preciso vistos Nem uso Para suporte Não falo de ti É melhor Não é comigo Seja o meu amor Dizer eu vou contigo Não ter essa certeza É a luz de um novo dia É um balão de ouro Envolto em fantasia Só que falta do sol Muitas e velhas Muitas e velhas E chines E o que eu tenho que sonhar? É o mesmo amor comigo Hoje eu sei que vou sair Um lugar legal pra amar Só que na hora do meu almoço Eu sei que vou sair